O Conselho Nacional de Justiça começou uma campanha para informar a população que a certidão de óbito deve ser tirada no próprio hospital onde a pessoa morreu. A mãe de Fabiana passou mal num domingo e morreu dentro do carro, a caminho do hospital. A burocracia para testar o óbito transformou o enterro em viacruzes. Ela só foi sepultada três dias depois. Não tinha como preparar o enterro, né? Sem certidão de óbito não tem como fazer enterro. Esperar quase dois dias para enterrar, né? Porque morreu num domingo. Enterrar só na terça-feira e ainda tarde, ainda, foi difícil. Sem o atestado não há enterro e a família também não consegue a certidão de óbito, o que no caso de Fabiana resultou em mais tempo de espera e sofrimento. A certidão de óbito é fornecida de graça. Até março deste ano, para conseguir o documento, a família precisava trazer ao cartório o atestado de óbito, assinado por um médico. Agora, pelo menos essa parte pode ficar mais fácil para quem perde um parente ou um amigo. Por determinação do Conselho Nacional de Justiça, todos os hospitais, públicos e particulares, terão que ter um funcionário de cartório para expedir a certidão de óbito. Tão logo a morte seja comprovada pelo médico. O objetivo do CNJ é o mesmo de 2010, quando determinou que todos os hospitais devem ter um funcionário do cartório para expedir a certidão de nascimento, que também é de graça. Uma das mais dolorosas necessidades que tem o cidadão é, no momento do falecimento de um familiar, é ser bem atendido e ter, mais próximo possível, a solução dos papéis necessários para o sepultamento. Este advogado especialista em direito civil lembra que a certidão de óbito é fundamental para que o país possa desenvolver políticas públicas, como a de saúde, por exemplo. A certidão de óbito funciona como um grande alimentador da base de dados do Estado, quanto ao contingente populacional que ele deverá atender. A quantidade de pessoas vivas, a quantidade de mortos, motivo, idade, esses valores são indispensáveis para a elaboração de eficientes políticas públicas que venham atender a necessidade local daquele município, daquela região. E a certidão de óbito, assim como de nascimento, traz informações vitais para que se possa pensar concretamente a atuação do Estado em benefício da população. Para ele, a determinação do CNJ vai ter impacto ainda maior no interior do Brasil. A principal vantagem, a meu sentir, da resolução editada pelo CNJ é trazer a facilitação da emissão da certidão de óbito, especialmente para aquelas pessoas ou localidades que têm grande dificuldade de acesso a um cartório ou atendimento por tabeliões que são espalhados pelo nosso país. O Conselho Nacional de Justiça pede que a população informe se algum hospital não tiver um funcionário de cartório para dar as emissões às certidões de nascimento e de óbito. Basta mandar um e-mail para corrigedoria.cnj.jus.br Legenda Adriana Zanotto